E para completar a nossa noite, eu convido agora a Elisângela dos Santos Moraes, daqui de Goiás, psicóloga clínica e do trabalho. Ela vai discorrer sobre o tema autoestima e relacionamento tóxico. Seja bem-vinda, Elisângela, eu passo a palavra. Obrigada, Arianna, e é um prazer estar aqui com vocês, encantada com a apresentação de cada um, que mexe muito e que remete muito ao que eu vou trazer aqui, para a gente estar discutindo, quando a Carol... Já virou Carol, Carolina. Carolina ou Caroline vira Carol aqui no grupo. E a Carol traz o cinema. Por coincidência, comecei a assistir uma série brasileira chamada Verônica. E nisso eu já tinha passado o tema que eu ia falar no nosso debate e não terminei de assistir a série ainda, mas já assisti uns quatro capítulos, que traz muito desse feminino que vive um relacionamento abusivo. E dentro disso tudo, eu vou citar alguns exemplos da prática clínica, ou então até de até onde eu assisti a série, é importante a gente entender o que é que configura esse relacionamento abusivo. E uma das principais características é o desejo do parceiro ou da parceira em controlar aquela relação, em controlar o outro e querer o outro só para si mesmo. É muito comum quando essas pessoas chegam no consultório, elas estarem com autoestima baixíssima, uma dificuldade em dizer não, sabe? Uma dificuldade imensa de se importar, de se respeitar, de respeitar os próprios limites. E que na maioria das vezes, por causa dessa dificuldade, a mulher acaba cedendo a vontade do parceiro ou da parceira. Então, existe uma submissão total desse ser humano ali, e quando ele chega, você vê a fragilidade, você percebe a falta de energia, porque tudo que ela faz é voltado para o outro. E essas mulheres, elas têm dificuldade de conhecerem a si mesmas, o suficiente para se imporem, sabe? O suficiente para dizer não, eu não quero isso. Elas não sabem, por exemplo, quais são as habilidades que elas possuem, quais são os pontos fortes que elas têm, o que elas querem, o que elas gostam, o que elas pensam a respeito das diversas situações do dia a dia. Geralmente, elas veem o homem como se fosse um super-herói, mas do mesmo ponto de vista que é esse super-herói, ele é também um vilão, porque ela valoriza demais as habilidades desse parceiro e se desvaloriza muito. Totalmente. Algumas pessoas têm muita dificuldade em ficarem sozinhas, e elas querem estar em uma relação a todo custo. Por isso é tão importante a gente aprender a gostar de nós mesmos. Por isso é tão importante a mulher gostar da companhia dela, para que ela diminua as chances de se envolver em um relacionamento abusivo. Quando a Carol falou dessa luta dela para ser atriz num mundo masculino, num mundo que a mulher sai para acompanhar o homem no mundo do trabalho, e ela teve um companheiro que fez isso por ela, vai contra o que na grande parte da prática clínica acontece. porque na sociedade está tão intrínseco que não, que é a mulher que deve deixar tudo e seguir o homem. Que quando você encontra alguém que desbrava esse caminho, e é um caminho que é grosso, é um caminho que não é fácil, porque você precisa ir contra a sociedade, você tem que bater de frente com a família, e você se questiona, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou fazendo a minha escolha certa? E é muito importante que as mulheres aprendam a fazer essa jornada. E o que é que a gente poderia entender como os sinais de um relacionamento abusivo? Um dos primeiros pontos é o acúmulo de chateações. É aquele casal que a comunicação é ineficaz. Só um fala e o outro ouve. Ou os dois falam e nem um dos dois ouvem. Eu já atendi casais assim. E daí partem até para a agressão física. Ou é aquele tipo de comunicação onde a parceira ou o parceiro vai acumulando tudo e num momento de nervosismo, num momento de raiva, coloca tudo para fora. E é aquela enxurrada de emoção, aquela enxurrada de agressividade verbal. Ou seja, e sempre há muitas brigas. Sempre há muitas chateações. A crítica desmedida é também uma característica forte nesses relacionamentos abusivos. Onde o outro traz o que a gente tem de pior. Os nossos piores defeitos sempre estão em alta. E é claro que tudo isso gera um clima, uma energia negativa, um desconforto. E estar com aquele parceiro ou parceira começa a ficar extremamente desconfortável. Porque gera ansiedade. A pessoa fica pisando em ovos quando está junto com o outro. Com medo de ter uma briga. Porque o outro não confia. Porque o outro não respeita. Eu conheci um casal muito jovem. Eles tinham 20 anos de idade. Já estavam casados há dois, três anos. E eles não saíam mais juntos. Eles não tinham vida social. Porque toda vez que eles saíam, eles brigavam. Por um ciúme excessivo. Pela falta de respeito. Por uma briga pelo poder. Entre eles. E a relação ficou, de fato, insustentável. Até que chegou ao fim. Porque não tem amor que suporte tudo isso. Na relação abusiva, a pessoa não pode ser ela mesma. E aí, quando o Leonardo traz o mito da pombagira, eu fico me lembrando de algumas mulheres que eu conheço que os esposos não permitem que elas, de vez em quando, incorporem essa pombagira aí e dê uma gargalhada, escrachada, que rode a baiana. Porque isso não é uma coisa de mulher honesta. Isso não é uma coisa de mulher direita. E, às vezes, isso é tão da mulher, é tão espontâneo. E o que acontece? Ela se torna duas pessoas. Uma na frente do parceiro da parceira, a própria pombagira, que ri, que brinca, que festeja. E, com a esposa, aquela dama requintada e contida ali, presa. Aí você fala assim, gente, mas são duas pessoas totalmente diferentes? Porque não se pode ter isso. Então, muito ciúme. Os casais hoje, com a mulher, no mundo do trabalho, existe a competição e a constante luta pelo poder. E, inúmeras vezes, aparece, sabe? O homem quer diminuir a mulher ou a parceira mesmo da mulher. A mulher quer diminuir a outra parceira porque acha que a profissão é inferior, que a profissão não é digna. E, se for ainda uma profissão que não tem o status social, que a sociedade fala que é bom, essa é isso, essa é aquilo, aí que causa mais dano ainda a essa relação. E, se a mulher opta por ficar em casa e cuidar dos filhos, tem parceiro ou parceira que acha isso infinitamente menor do que aquele que ele faz na rua. Às vezes, eu atendo algumas pessoas com um poder aquisitivo um pouco melhor, mas que as mulheres optaram por ficar em casa cuidando dos filhos. E, um dia, que esses homens passam com essas mulheres, no lugar dessas mulheres cuidando dos filhos, cuidando da casa, eles descobrem que esse universo pode se tornar um caos. Que esse universo, às vezes, é muito mais cansativo do que a luta diária lá fora. Porque o trabalho em casa, ele não tem horário de almoço. Ele não tem folga. A gente não bate o cartão às 18 horas e está livre. Não. Então, as mulheres precisam ficar atentas a essas questões. Principalmente, se elas não estão felizes nessas relações. Parceria é um apoiar o outro nas escolhas da vida, nas metas individuais, nos sonhos. Parceria é isso. Parceria não é jogar a culpa das coisas no outro. E aí, de repente, o outro vira o bode expiatório da relação. E tudo que dá errado é a culpa do outro. Inclusive, na série Verônica, a atriz que é a mulher que sofre com um relacionamento abusivo, ela parece que já teve três abortos, não conseguiu segurar a gestação. E o homem diz para ela que ela não presta nem para ser mãe. Ela é uma dona de casa. Ele é um oficial da justiça. E tudo é culpa dela. Ela não pode queimar o arroz, que ela é uma imprestável para isso. Ela não pode deixar um pouquinho de molho cair, que ele é extremamente agressivo. E, por outro lado, a gente tem aí uma mulher totalmente dependente, tanto do ponto de vista financeiro, quanto também do ponto de vista emocional. Então, ela se submete a essa falta de privacidade, essas ameaças de fim de relacionamento, a esse relacionamento totalmente adoecido. E ela acha várias justificativas para permanecer nessa relação. Uma delas é a dependência financeira. A outra, ela sempre tem uma desculpa, diz que o parceiro, a parceira, ele é uma pessoa emocionalmente fechada, que ele tem dificuldade para entender o lado do outro, que ele teve uma infância difícil, que o trabalho foi estressante. Ou seja, o tempo inteiro, em contrapartida, ela tenta defender esse parceiro, essa parceira, porque ela não tem voz. Ela não tem ego suficiente para bancar aquilo de que, olha, eu não aceito isso. E aí, eu pergunto, né? Quantos relacionamentos abusivos a gente já esbarrou aí pela vida e que o sangue subiu, né? Fala assim, meu Deus, eu não aceitaria isso. Meu Deus, se fosse comigo, eu faria diferente. E aí, eu vejo que a gente precisa ter um olhar para essa mulher, não como um olhar de quem está julgando ela. Não olhar, porque a sociedade, ela já faz isso. Ah, se fosse eu, eu saía dessa relação. Essa pessoa, ela precisa de auxílio. Ela precisa de uma rede de apoio para ela conseguir ou transformar essa relação ou colocar um ponto final nela e partir para a outra. Só que toda decisão que a gente toma, a gente tem um preço. E eu preciso ter ego suficiente, né? Para pagar esse preço da minha decisão. Então, aos meus colegas aí que estão começando na prática clínica, eu peço paciência. O tempo é o tempo do outro e não o nosso tempo. A psicoterapia, ela vai trabalhar questões, assim, que vão ajudar essa mulher a melhorar essa autoestima, a se sentir mais segura, né? Se for preciso, é preciso encaminhar para a psiquiatria para acabar com os sintomas depressivos e ansiosos. Para pagar, sabe, as formas saudáveis dela se amar. Porque ela primeiro precisa se amar para depois ela encontrar um parceiro ou fazer com que o parceiro seja uma pessoa mais agradável. para transformar essa relação que está adoecida. Nós vamos trabalhar o quê? O respeito, o limite, o valor a si própria, o desenvolvimento das capacidades e habilidades que essa pessoa tem, né? Perceber essas relações familiares. Eu me lembro, na minha época de faculdade, eu estive na Delegacia da Mulher. Fazendo um trabalho de pesquisa para a minha aula de social 3, né? E, assim, foi muito interessante porque na minha experiência lá na delegacia, na noite que eu passei lá, todas as mulheres que estavam, que tinham sofrido agressão física, elas tinham um histórico familiar de agressão, sabe? Seja que o pai batia na mãe, o vô batia na avó, sabe? Então, existia um histórico familiar, existia algo que ela aprendeu a viver vendo aquilo. E é preciso, na prática clínica, a gente desconstruir isso, sabe? Quebrar esse ciclo de repetição da agressão, sabe? Esse ciclo de repetição do abuso. Para que ela possa trocar essa pele, como diz a Jéssica, né? Para ela incorporar essa pombogira dela, sabe? Para que ela possa escolher a profissão que ela quer e incorporar essas mulheres, seja ela independente do gênero. Então, a minha contribuição é nesse sentido, que a gente pense nessa mulher e nesse processo que todas vocês, e você também, Léo, trouxe, inclusive com as meninas de ontem, mas de um processo que é um processo, é um processo criativo, que é um processo lindo, mas é um processo que demanda tempo. E cabe a nós tanto acolhermos essa mulher, como também ensinarmos ela a ter autonomia. E é isso aí. Muito obrigada a nós, Elisângela, pelas contribuições. É interessante o que você falou, né? Sobre esse processo de refletir a mulher, né? E a voz desse feminino, e que mulher é essa? E achei interessante o finalzinho, quando você falou assim, refletir a mulher nesse processo criativo, e esse processo é demorado, né? É um processo que envolve, sim, um acompanhamento psicoterapêutico, às vezes um suporte psiquiátrico, mas o respeito do tempo dessa mulher, que não é o nosso tempo enquanto profissionais, mas o tempo dela. E o feminino fala muito disso, né? O feminino fala de espera, a própria gestação, os nove meses, esse tempo que a mulher, o tempo de espera. Então, me remeteu, assim, esse feminino. Instituto Olhos da Alma Sam, Goiânia, Goiás.